Eu fui a São Paulo representando o programa Bahia Motor para conferir o lançamento da linha 2020 do Peugeot 2008. Conversamos com o diretor de marketing do Grupo PSA no Brasil, Antoine Gaston Breton, para saber mais detalhes sobre esse SUV compacto. Confira! A convite da Peugeot, o programa Bahia Motor foi conferir em São Paulo a linha 2020 do SUV 2008. O lançamento do modelo segue a estratégia Virada Brasil, iniciada pela Peugeot em 2015 para alcançar uma presença mais forte no mercado brasileiro. Quatro anos depois do lançamento, a Peugeot apresenta o novo 2008. O SUV chega agora em maio com o novo design exclusivo especialmente para a América Latina, com foco no consumidor brasileiro. Essa reestilização deixa o 2008 em harmonia com o 3008 Alure e com o 5008. Além do lançamento da modernização dos carros, a estratégia inclui reestruturação do modelo de negócios, passando pela rede de concessionários, serviços e relacionamento com os clientes. Para conhecermos detalhes de todo esse trabalho, participamos de uma coletiva de imprensa que reuniu os principais jornalistas do segmento automotivo no país. Assim que chegamos ao local da coletiva, logo na entrada do espaço, a Peugeot deixou expostos três modelos. 2008, 2008 e o 5008. A marca francesa está apostando em seu segmento mais forte de SUVs no mercado brasileiro, principalmente no compacto 2008, que chega renovado. Podemos perceber, de cara, que a proposta de deixar o SUV compacto com visual mais parecido com o dos irmãos maiores foi cumprida com êxito. Conversamos com o diretor de marketing das marcas do grupo PSA no Brasil, Antoine Gaston Breton, sobre essa fase da Peugeot e mais especificamente sobre o design, performance e a experiência única em dirigir o 2008. O Peugeot sempre entrega, e ainda mais no caso dos SUVs da marca, os pilares essenciais, que são primeiramente um design marcante, um design de verdadeiro SUV. É isso que realmente o 2008 novo está trazendo, um design totalmente redesenhado na frente, uma grade muito vertical, uma grade preta, brilhante, que traz até requinte no carro. Associação com um capo bem horizontal, que realmente marca essa agressividade, essa força dos SUVs que o 2008 está trazendo. E sobretudo é um design único, desenho aqui no Brasil, especificamente para o Brasil. Um design muito mais coerente também com essas gamas de sucesso, esses produtos de sucesso da gama SUV da Peugeot, como o 2008. É um design que não existe no mundo nem na Europa, não é o design da Europa, é um design muito novo no 2008. Então esse é realmente o primeiro pilar essencial do que faz o sucesso, e fez o sucesso do 2008 desde o seu lançamento, é o design marcante SUV muito coerente na gama Peugeot. A Peugeot é uma exclusividade, é o Peugeot i-Cockpit, que é uma experiência realmente única de dirigir. É um volante de dimensão reduzida, que faz uma condução muito divertida, muito precisa. Isso associado com um painel elevado, deixa realmente o motorista muito focado na estrada, muita segurança, muito conforto e ergonomia também. Ergonomia que se encontra no terceiro elemento que forma esse Peugeot i-Cockpit, que é uma tela touch, de 7 polegadas, que está no alcance dos dedos, concentrando todos os elementos de controle do carro e até uma conectividade completa. Essa tela está compatível com os protocolos de Android, Auto, CarPlay, Apple CarPlay, então é o uso do Waze, do Google Maps, do WhatsApp até, com comando de voz, comandado desde o volante. Então esses elementos fazem uma condução de dirigir um Peugeot muito divertido, muito preciso. Essa sensação que a Peugeot é a única em poder oferecer, porque é a única em oferecer esse conjunto de Peugeot i-Cockpit. A experiência única em dirigir em um Peugeot, e ainda mais em um SUV, também passa através do teto panorâmico. É um teto muito amplo de vidro que dá uma paisagem incrível, tanto para passageiros janteiros quanto traseiros. E só a Peugeot oferece isso no segmento, não existe concorrente no segmento do SUV compacto com um teto panorâmico tão amplo. E não tem em todas as versões, né? Ele está na versão Griff, no topo de linha, já a mais completa, e tem então o teto panorâmico que vem aí na gama. E o terceiro elemento que mencionamos hoje, além do design, além da experiência única de dirigir, é a Performance. A Performance, no caso do novo 2008, são os motores. O novo 2008 vem tanto no motor EC5 reconhecido, 118 cavalos de força, quanto, e essa é a novidade, no motor turbo, THP de 173 cavalos. É simplesmente o motor mais potente da categoria. Então, quando a gente está trazendo esse novo motor turbo, agora, com as primeiras entregas até o final do ano, esses carros, esses motores estão associados exclusivamente com a caixa automática de 6 velocidades, AISIN, com 4 modos de condução. Então, realmente, é um conjunto inédito do motor turbo 173 cavalos, com a caixa automática de 6 velocidades, já agora, no novo 2008. E falei unicamente de caixa automática, porque quando tem mais caixa manual, o 2008 está exclusivamente entregue com caixa automática. Em todas as versões? Em todas as versões. Falando de versões, estamos falando de apenas 4 versões. Uma versão Allure, com o motor EC5, caixa automática de 6 velocidades, que já tem DCRE, 4 airbags, a tela conectada de 7 polegadas touch, as molduras nas caixas de roda, e até os DRL com LED, que vem tudo isso de série já na versão Allure da entrada. Uma versão Allure, que vai ser comercializada, tanto para PCD, quanto para varejo. E aí 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 E aí